Sem topar Depois dessa aí eu pulei de fato Eu pulei nesse jeito de fato Eu vou pular de novo Quem quiser avançado, pule Ele já tá no bolso, eu pule se eu quiser Eu vou pular essa peste Corra pra cá Olha ele, tá bom Não cabe não Não vai passar A mão passa lá Pegar um empurra pro lado dele Abaixa mais Aí, segura Depois eu pulei, segura, no nome de Jesus Segura, segura, segura Eu vou pular